Esse tempero é um tempero básico que nós estamos recomendando. Mas você pode fazer aquele seu tempero, que você tempera o franguinho em casa no domingo, que também vai dar um defumado de boa qualidade. Pode também acrescentar os aditivos, sal de cura, antioxidante, quando for fazer uma produção em maior escala. Pode também fazer o tempero em salmoura. Uma vez preparado o tempero, bem homogêneo, bem misturado, nós vamos aplicá-lo no frango. Mas antes disso, nós precisamos de furar internamente o frango. Com o auxílio de um garfo, com bastante cuidado para não perfurar a pele, nós vamos furar internamente a carne, o que vai favorecer a penetração do tempero. Terminada a perfuração, nós vamos então aplicar os temperos. Para isso, nós vamos dividir ao meio, porque são dois frangos. Vamos aplicar com bastante cuidado, procurando não deixar nenhuma parte sem tempero. Começamos por dentro e vamos esfregando, massageando bem o tempero. Nós já falamos várias vezes na massagem do tempero. Isso é bom porque facilita a penetração, estimula a penetração do tempero nas carnes. Procurar sempre colocar em todas as superfícies, em todos os cantinhos aqui do frango. Repita a operação com outro frango. Terminada a aplicação do segundo frango, nós vamos colocá-lo também na panela. Cobrir com o plástico. Para que ele fique bem abafadinho, ajudando na absorção do tempero. Tampar, levar para a geladeira e mantê-lo lá durante mais ou menos 24 horas. E depois então, fazer a defumação.